Coleção Fonte Viva Livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 39 Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42 Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando o pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia curações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Amém. 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 Amém.